Gente, desde que eu conheci a Dani, eu senti que eu não precisava mais ficar esperando aquele tempo pra ter o cabelo que eu quisesse, pra ter o corte que eu quisesse, no comprimento que eu quisesse, que eu não ia precisar esperar todo esse período de crescimento, que eu poderia ter o cabelo que eu quisesse no outro dia que eu resolvesse. Era só chamar ela. Dani, isso acontece mesmo, não é? Sim, a gente tem técnicas que a gente pode dar o cabelo que a cliente quiser, de 30 minutos a 2 horas. Pois é, Dani, as pessoas imaginam, quando a gente fala mega hair, as pessoas imaginam que sempre aquele cabelão comprido até a cintura, não é? Elas não imaginam que tu pode ter um cabelo chanel com mega hair, pra dar um volume, pra finalizar um corte, pra dar aquela textura necessária. É, tem a questão que, às vezes, a mulher bota na cabeça que quer fazer aquele corte, e aí ela corta, se acha linda, maravilhosa, às vezes, 1, 2 dias, e aí bate o arrependimento e fala, ah, agora tem que esperar 1, 2 anos pra ter o cabelo de novo. E isso, com as técnicas hoje de mega hair, a gente pode fazer em 20 minutos, ou, dependendo da técnica, até 2 horas. Então, a gente pode realizar o cabelo dos sonhos em poucas horas. E o melhor, gente, é que enquanto isso, o cabelo fica crescendo, fica se fortalecendo, não é? Sim. E quando a gente tirar o mega hair, provavelmente, ele já vai estar no ponto que nós queremos, não é, Dani? Claro, sim. E me diz uma coisa, Dani, isso vale pra qualquer cor, pra qualquer corte. Exato, na verdade, a mulher tendo 2 dedinhos de cabelo... De comprimento, de comprimento. Já dá pra fazer. Já dá pra fazer. Gente, pra vocês terem uma ideia, o meu cabelo, pra fortalecer, todos esses loirinhos que tem aqui, eles são mega hair. A Dani não clareou nem o fio do meu cabelo, só com o mega hair. É, por exemplo, conceitos de algumas clientes que, às vezes, têm medo, querem dar uma iluminada no cabelo, mas têm o receio de estragar alguma coisa, a gente pode fazer o mega hair só pra fazer o efeito de mechas no cabelo. Isso também dá pra fazer. Não, ela é maravilhosa e eu vou dizer pra vocês, eu não abro mão da Dani. Então, pra quem quiser dar aquela modificada no cabelo, fazer o cronograma capilar, escolher o cabelo dos sonhos que ela realiza. É só ligar pra Dani, mas liga já, porque a agenda dela tá sempre lotada.